E aí Beatles que acompanha o canal, aqui é o Mark, hoje vamos ver a história de Luiz Caldas, como surgiu, sua origem e caminho rumo ao sucesso e o seu nome eternizado no mundo das lendas da música brasileira. Ora, let's go. Luiz César Pereira Caldas nasceu no dia 19 de janeiro de 1963 em Feira de Santana, município que fica no interior do estado da Bahia. Ele é um cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor brasileiro. Ficou amplamente conhecido por ter sido precursor do axé, gênero musical que criou um novo movimento no circuito baiano na década de 80. Caldas era de origem bem humilde, mas desde garoto iniciou em apresentações de bandas amadoras e já aos 10 anos de idade viajava pelas pequenas cidades onde participava de shows. Era de fato o que ele queria fazer. Aos 16 anos ele subiu pela primeira vez num trio elétrico, sem saber que naquela engrenagem musical sua vida daria uma reviravolta. A estreia foi em Ibicaraí, na Bahia, mas logo a notícia correu para Salvador. Com essas viagens e apresentações pequenas, aprendeu a tocar vários instrumentos, tendo praticamente vivido no meio musical em todas as suas formas. No início dos anos 70 foi morar em Vitória da Conquista, outro município baiano próximo a Feira de Santana. Lá o futuro ícone ganhou a vida trabalhando em alguns comércios da cidade, como panificadoras, supermercados e bares, exercendo a função de serviços gerais. Mas a música não sai dele nem um dia, inclusive nas horas vagas. Luiz tocava no conjunto musical de um famoso músico da época, chamado João Faustino, da cidade de Jequié, na Bahia. Logo em seguida, começou sua história com o trio Tapajós. E foi daí que Luiz Caldas criou o ritmo único que o destacou. O ritmo que misturava o pop com o reggae, toque caribenhos, izechá, frevo e samba, presentes num ritmo que ganhou o apelido de deboche, chamado fricote, que evoluiu para outros ritmos que foram lançados no carnaval baiano. Assim se consolidou o popular estilo, conhecido nos dias de hoje como Axé Music. Muito conhecido no carnaval baiano, o artista tem 12 álbuns lançados e foi presença constante nos principais programas de televisão da década de 80. Como o sucesso cassino do Chacrinha, que era a vitrine musical dos artistas na época. O músico ganhou a colheira de prata no programa Rei Majestade, do SBT. E nessa época, lançou verdadeiros hits que até hoje são lembrados, como Tieta e Fricote, o que o levou ao auge de sua carreira, vendendo quase 2 milhões de cópias, um verdadeiro gênio criativo. No ano de 2009, preparou para o lançamento um conjunto de 10 CDs, com 130 músicas no total. O projeto envolve vários estilos, como o pagode, forró, a música romântica, música, o hard rock e a música instrumental, sendo um dos álbuns dedicado aos povos indígenas, com letras inteiramente em tupi. Luiz Caldas sempre o usou em misturas, estilos e em criar sonoridades únicas disso. Três anos depois, Caldas volta com a mesma fórmula, gravar inúmeros álbuns de vários gêneros musicais e mesclar estilos e ideias sonoras. Desde janeiro de 2013, Dois Caldas vem disponibilizando um álbum por mês para download em seu site. Foram lançados 12 ao longo do ano e desde o início do projeto já foi disponibilizado quase 500 músicas inéditas. Um criador musical além do normal, Caldas vai muito além, sendo um dos músicos brasileiros com mais músicas e álbuns publicados em sua extensa coletânea. Alguns dos vários destaques de venda foi o disco Magia, de 1985, que vendeu 100 mil cópias e que estima-se ter vendido cerca de 3 milhões de cópias de seus trabalhos só nos anos 80. Ele, inclusive, recebeu um prêmio nos Estados Unidos pela criação do Axé. Não é à toa que Caldas é considerado o pai do Axé. O certo é que quando Magia foi oficialmente lançado, todas as suas músicas já estavam na boca do povo na capital e no interior. Tanto que só as vendas na Bahia já renderam ao álbum um disco de ouro. O músico nunca parou de criar e sempre em suas letras buscou retratar a cultura, o folclore e o contexto brasileiro da época e dos antepassados. Além de letras mais contemporâneas, que abordam a desigualdade social, a crítica à intolerância e as diferenças. Sempre com alegria na criação de seus trabalhos e com ritmos muito característicos de seu estilo, Caldas busca a cada trabalho trazer algo novo. Atualmente, Caldas continua lançando álbuns em música. Todos os discos do projeto são disponibilizados nas plataformas digitais e no seu site. O projeto soma mais de mil músicas e atualmente ultrapassa a marca de 30 milhões de downloads. Uma lenda da criação que marcou a música brasileira e inseriu seu nome na história da música. Então é isso aí pessoal Beto, espero que eu tenha gostado da história e curiosidade de hoje e de ter esse conhecimento adquirido. Para mais vídeos inscreva-se e deixe a sua curtida para o YouTube te recomendar os vídeos. Agradeço a companhia e a atenção e nos vemos na próxima. Adiós! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho